E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar da diferença entre os subwooferes residenciais e subwooferes automotivos. Primeira coisa a gente vai falar do sistema de alimentação de energia. O sistema de alimentação de energia dos subwooferes residenciais geralmente é muito linear, constante e eficiente, que é ligado na tomada, então fornece sempre uma energia linear e constante e adequada. O subwoofer automotivo ele já é uma corrente de 12 DC que é alimentado pela bateria do carro e como tem esse problema ele pode sofrer oscilações dependendo de se você está usando ar-condicionado, de repente se você liga o carro, tudo isso pode influir na qualidade da reprodução do subwoofer. E também, como o amplificador fica externo e tem fios, já no subwoofer residencial ele fica embutido e ele é interno, o amplificador, o que acontece, pode haver muita interferência eletromagnética, é muito mais fácil acontecer nos carros. Interferência de rádio, interferência de coisas externas, do que acontece com muito mais dificuldade no subwoofer interno, no subwoofer residencial. Primeira coisa, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o falante. O falante do subwoofer residencial, ele é muito mais fino, muito mais retilíneo, muito mais preciso, muito mais bem construído do que um falante automotivo, que o falante automotivo é mais grosso. E por que ele é mais grosso? Porque ele tem que aguentar as altas temperaturas, porque muita gente deixa o carro debaixo do sol, ou em países que é frio, deixa o carro em temperaturas extremamente congelantes. E tudo isso, se você estiver usando um residencial, talvez ele não suporte essas coisas. Então ele tem que pensar muito bem no estresse que ele vai sofrer aquele falante. E como ele é mais forte, isso significa que ele é mais grosso, então ele vai perder um pouco mais de qualidade. Isso é óbvio, né pessoal? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que o subwoofer residencial, por ser mais fino, ele tem muito mais qualidade na reprodução sonora. Quando você ouve um subwoofer residencial, por exemplo, um trovão caindo, você ouve o som chegando, o som entrando, aí o som se manifestando e o som terminando, e você compreende isso com muito mais qualidade, né, do que na sua mente, do que no som automotivo. O som automotivo, como geralmente o som automotivo ele usa de 2 a 4 ohms, o som residencial usa de 4 a 8 ohms. Então 4 a 8 ohms é muito mais potencial de ter qualidade do que de 2 a 8 ohms, né. Então, o falante residencial sempre vai ter muito mais fidelidade do que o falante automotivo, né. O falante automotivo, como ele é muito grosso e ele não tem muita força, o que geralmente as pessoas fazem nesses falantes automotivos é misturar várias frequências de grave. Por quê? Porque como ele não tem força em uma frequência só, eles misturam várias frequências que é pra causar a sensação de um grave mais forte, né. E com isso ele perde muito detalhamento, né. Então, quando um subwoofer residencial toca, você sente chegando, você sente desenvolvendo. No subwoofer automotivo é mais aquela coisa embaralhada, digamos assim, o som automotivo é um som mais autista, né. Um som mais... que ele reproduz, assim, de acordo com o jeito dele, né. Ele não tá muito interessado em você, ele tá interessado nas especificações dele, né. Então ele é mais autista, né. O som residencial, ele já é mais focado em você, na qualidade da reprodução sonora, né. Então, a gente tem que levar outra coisa em consideração. Que no carro, há reverberações de frequência, porque o espaço é muito pequeno. Então, geralmente as frequências mais baixas são replicadas dentro do carro, né. Reverberadas. Então, o subwoofer automotivo, ele leva em conta que vai haver reverberação das frequências. Então, ele diminui um pouco a capacidade de reprodução das frequências baixas, porque ele já conta com a reverberação que vai aumentar essas frequências naturalmente. No subwoofer residencial, ele é feito para espaços grandes, né. Então, ele não tem esse problema de reverberação de frequências. Então, ele abrange um espaço maior, né. Então, se você colocar um subwoofer automotivo no residencial, talvez você fique um pouco distante e você não ouça algumas frequências, entendeu. Isso pode atrapalhar a sua felicidade ao curtir a música, né. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Também, as litragens das caixas do subwoofer residencial são estudadas por engenheiros e tal. Geralmente, as litragens do subwoofer automotivo geralmente são construídas por pessoas com menos experiência de acústica. Tem menos estudo na área de engenharia sonora. Isso é óbvio, né. É lógico que uma pessoa mais estudada vai saber construir um subwoofer muito melhor do que uma pessoa que faz no fundo do quintal da casa dela, né. Mesmo tendo algumas especificações à mente, né, pessoal. Também, o subwoofer automotivo, ele é mais feito para chamar atenção, né, para ser notado. Então, como ele causa aquela mistura de frequências, você fica um pouco confuso na sua mente. Isso causa uma coisa que prende a sua atenção, porque você olha uma coisa que está ali misturando, e você tem a... ele muda o foco, então ele é feito um pouco para chamar atenção, né. O subwoofer residencial, ele já não. Ele já é feito para qualidade na reprodução sonora, né. Quem quiser curte, quem não quiser não curte, né. Então, pessoal, é isso aí que eu queria dizer para vocês. Não que não existam subwoofer automotivos de qualidade, bem projetados, né. Mas isso... são muito mais caros, isso é óbvio, né. Geralmente, os subwoofer de carros não têm fidelidade. E se você quiser, você vai ter que pagar muito, né. E, geralmente, quem gosta de som de fidelidade não gosta de ter um som muito alto no carro, porque isso atrapalha dirigir também. Se você tiver um som grave muito forte, você pode causar um acidente. Já no residencial, né, a pessoa está mais tranquila ali, está mais relaxada e pronta para ouvir a música, né. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de dar um like aí no meu vídeo. Valeu, galera. Muito obrigado. Falou. Tchau.